O governante afirma que a classificação da língua portuguesa como património imaterial nacional é da competência do Ministério da Cultura e do Instituto do Património Cultural. O governante afirma que a Assembleia Nacional não tem competência para o efeito. As declarações do Ministro da Cultura surgiram na sequência da apresentação ao Parlamento no passado dia 20 de fevereiro, por parte da deputada do MPD, Mircia Delgado, de um projeto de lei para classificar a língua portuguesa como património cultural imaterial de Cabo Verde. Abrão Vicente defende que se a Assembleia Nacional quiser classificar a língua portuguesa como património imaterial nacional, terá de mudar a lei. O IPC não estará mais uma vez em debate com questões minúsculas que visam apenas criar ruídos públicos. Se a Assembleia Nacional quiser classificar o português como património imaterial, terá de mudar a lei e avocar o poder que neste momento está no IPC de classificar, de inventariar e de criar todo o processo necessário para ter uma língua como património imaterial nacional. O Ministro da Cultura deixa claro que não há nenhuma guerra do IPC com a língua portuguesa, como foi veiculada na sequência do parecer negativo à iniciativa legislativa que deu entrada na Assembleia Nacional. Também não estamos em guerra com a língua portuguesa, como uma certa imprensa tentou sublinhar agora com o parecer negativo do IPC à proposta de classificação ao património imaterial da língua portuguesa. Estou a falar em português. Mas a lei quadro é claro. O poder de classificar qualquer bem ou item como património imaterial é do Ministério da Cultura e da Instituição que tem essa competência, que é o IPC. Portanto, nem os deputados nacionais, nem nenhuma outra instituição pode entrar na linha de ação do Ministério da Cultura e do IPC. E é preciso preserverança e coluna dorsal para não nos impressionarmos com os poderes instituídos. A língua portuguesa é a língua oficial de Cabo Verde. Não está em perigo. Não briga com o crioulo. Vicente garante que o IPC tem desafios de garantir a contínua valorização da língua cabo-verdiana e esta jornada pedagógica no sentido de levar a todos os cabo-verdianos a compreenderem a importância da paridade entre o crioulo e o português.